Música Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal no Youtube e hoje eu vim mostrar para vocês a praia do Caribeça que é o famoso Caribe Brasileiro, aqui de João Pessoa estou um pouco cansado porque eu estou bem distante da praia peguei um caiaque e vou ali para o meio, mas um pouco mais distante para ver as piscinas naturais hoje é uma areta 0.1, muito bom dia de sol bom para aproveitar o dia, domingo de Páscoa né Feliz Páscoa para todo mundo Música Música Só lembrando, vou pedindo para vocês deixarem a curtida no vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e o principal, se inscrever aqui no meu canal, assim vai estar me ajudando bastante vou mostrar uma coisa aqui para vocês, estou com o remo aqui e como está 0.1 a maré, olha, aqui já é o chão, olha, o chão não, já é a areia está bem raso, olha, e eu estou bem distante estou muito distante de lá lá da barraquinha e estou indo muito mais lá para o meio olha aí pessoal, que maravilha cheguei mais para o meio estou aqui, olha a água está dando um pouco abaixo da minha cintura o caiaque aqui, olha aí só tem que ter cuidado tem a gente pisa muito nos corais aqui as pedras certo? lembrando, se você quiser vir conhecer o Caribeça tem esses caiaques aqui, olha que você pode estar alugando eu aluguei isso aqui a R$35,00 duas horas você pode ficar com ele, curtindo e é bom fazer esses passeios quando a maré está baixa, né no caso hoje 0.1 é um ótimo dia para aproveitar e fazer esse passeio aqui para provar para vocês, olha estou bem longe estou aqui no meio, curtindo essa maravilha aqui no Caribeça pessoal, infelizmente eu acho que eu não vou conseguir chegar ali nas piscinas naturais tem muita gente lá que saíram lá da lá da praia para ir ver as piscinas naturais mas infelizmente eu acho que eu não vou conseguir chegar lá eu estou caindo muito e como eu estou bastante longe tanto da praia quanto de lá das piscinas naturais estou bem no meio eu estou ficando muito cansado remando sozinho e vai ficar para uma próxima vez para eu mostrar as piscinas naturais aqui do Caribeça mas aí agora a outra luta vai ser voltar porque eu estou bastante cansado e caindo bastante porque aqui tem bastante pedra mas aí toda vez que eu estou tentando sentar aqui o caiaque fica caindo virando e eu acabo caindo então infelizmente vai ficar para uma próxima mas eu vou continuar mostrando aqui um pouco dessa da beleza daqui do Caribeça para vocês fica ligado e aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.